A gente já começa essa edição do nosso Fenômeno Fica Alerta, falando sobre a vacinação contra a Covid-19 nos municípios alagoanos. Muito importante a informação, tá? É que a Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA, se reuniu na manhã de hoje com o Conselho de Secretarias Municipais da Saúde de Alagoas, o CONSEMIS, para exatamente discutir esses detalhes. A repórter Maria Maciel está ao vivo nesse exato momento e vai nos trazer mais informações e nos atualizar também em relação a tudo isso. É luz no fim do túnel, é isso mesmo, Maria Maciel, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia a todos. Pois é, nesse momento em que há essa expectativa muito grande com relação à vacinação, os municípios também estão se organizando, discutindo como é que vai ser a questão logística, o levantamento, quem vai ser vacinado. E a reunião, o objetivo dessa reunião é justamente esse. Eu vou conversar agora com o Fernando Sérgio, que é vice-presidente da AMA, Associação dos Municípios Alagoanos, para falar um pouquinho com a gente. Bom dia. Bom, essa reunião é para acertar, verificar esses detalhes, acertar tudo isso que vai acontecer aí nesses municípios que vão fazer essa imunização. Bom dia, Maria. Bom dia aos nossos ouvintes. De fato, a AMA é uma entidade municipalista que se preocupa sobre a maneira, e quem vacina são os municípios, com essa questão de qual é a vacina que vem. A vacina é um sonho de consumo, e é mundial, como é o acondicionamento dela, a logística, e quem são os alvos que essa vacina, nesse primeiro momento, vão interessar. Então, existem critérios, né? A grande preocupação é essa, né? Vacinar aqueles que realmente precisam. Acho que, nesse primeiro momento, a discussão com o Cosemes, que está aqui para nos auxiliar, sem dúvida nenhuma, seriam os profissionais da saúde, principalmente os que não foram contaminados, ou então os contaminados com mais de quatro meses. E também é preciso que a gente pense na volta às aulas. Tem a questão dos professores que podem usar essa mesma metodologia no retorno, porque são nove meses que não temos aulas, né? E o prejuízo já é imenso, do ponto de vista, inclusive, psicológico. E os autos vulneráveis, né? As pessoas vulneráveis, idosos, diabéticos, descompensados, os obesos, etc. A gente sabe que, nesse primeiro momento, a gente não vai ter vacina para todo mundo, né? Por isso que existe essa necessidade. A necessidade de que os municípios mapeiem esses alvos, né? As pessoas que vão receber vacinas, aonde vão ser aplicadas essas vacinas. E, evidentemente, a gente tem a obrigação de dizer para o pessoal do Cosemes quem são as pessoas da saúde, os de alto risco, os da educação, que vão ter prioridade no uso dessas vacinas, porque, certamente, elas vão continuar mais ainda. É preciso só deixar ressalvado que tanto a AstraZeneca quanto a... Que foi feita na Sinovac, como chama a chinesa, eles têm a mesma... Coronavac, né? A Coronavac tem a mesma logística, a mesma temperatura, ambiente, né? Quer dizer que as pessoas já fazem muito isso, por exemplo, com a influência. Então, nós vamos ter muito problema com relação à vacinação, porque isso já é feito repetidas vezes aqui no Brasil. Tá certo. Muito obrigada, então, pelas informações. São detalhes que precisam ser tratados, né? Discutidos e, principalmente, pela questão logística, né? De quem vai ser vacinado, porque a preocupação da população é essa, né? Quem vai ser e precisa dessa transparência, dessas informações. Wilson, eu volto com você, mas, nessa volta, eu gostaria de lhe dar os parabéns. Sei que hoje é seu aniversário, desejo a você aí muita saúde, muita sorte e que esse dia seu seja bastante especial, como você merece.